A sofrida e isso! Cláudio Miro para explodir o torcedor Santista em todo o Brasil! Se meteu na segunda, depois de um ótimo lançamento, olha só como partiu ali no pé esquerdo do Edmundo! Ele se mandou perfeito na cabeçada para marcar o primeiro gol aqui na Vila! O Santos sai na frente, Santos 1, Portuguesa 0! Olha o Robert que bateu direto! Pega bem o Roger no meio do gol! Se mandou o Edilson! O Edson recebe como ele vem o preto, comete a falta e daí vai evitar o primeiro grande momento de bola parada da partida! E o Irênio é sempre a grande opção de bola parada no time da portuguesa! Batiu, passou pela barreira, Germano no meio do gol, faz a defesa! Aí devolveu mal, o torcedor pega no pé, vinte ao nosso Abra Matheus, sumiu! Termando uma boa participação do gol do Santos! Robert, ali ele parte da velocidade, vai no um contra um, Robert abriu, bateu o Roger! A única e melhor jogada do Robert! Duas grandes jogadas do Robert em toda a partida, essa foi bonita, foi conhecida o Daniel! Foi, é o jogador que estava precisando realmente do apoio, né? Bateu, cruzado, vai ao lado! Bateu! Dodô! Pra explodir o torcedor Santista em todo o Brasil! Defesa parcial do Roger! Dodô esperto! Não tinha ainda domínio total da bola o Roger, por isso o lance legal! Bateu por baixo ali pra marcar o segundo gol do Santos aqui na Vila! Santos 2, portuguesa 0, Daniel! Gol legal! Boa fita do Marquinhos, trabalha pelo meio com o Lúcio, puxa pro pé esquerdo, fechou no pé esquerdo, bateu o Germano! Olha o toque com o Dodô, tem uma tabela ali pelo meio, vão ver a sobra, Robert de primeira, mandou uma bomba! Mas pau da Roger! Santos começou a noite... É meu amor, é meu amor, é meu amor, é meu amor, Santos! É meu amor, é meu amor, é meu amor, Santos!